Olá a todos, sejam bem-vindos à lição 4 do último trimestre do ano 2018, no qual os temas da Escola Sabatina falam da unidade na Igreja, unidade em Cristo, tal e qual já vimos nas três semanas anteriores. Hoje nós temos como título a chave para a unidade, que é um tema que vem consolidar aquilo que já falámos nas semanas anteriores. Mais uma vez está connosco o Pastor Paulo Cordeiro, seja bem-vindo, Pastor. Obrigado. Nos vai ajudar a fazer os comentários da lição desta semana. Talvez possamos começar com uma oração. Querido e amado Pai que estás nos céus, obrigado pelo privilégio que mais uma vez nos concedes, a mim e ao irmão Filipe Reis, de podermos ser usados por ti, Senhor, para poder transmitir a tua palavra. Senhor, reconhecemos que não temos qualquer mérito da nossa parte, mas reconhecemos igualmente que todo o mérito vem de ti. Então, Senhor, pela fé e com humildade nos entregamos a ti, para que tu possas dirigir os nossos pensamentos e colocar na nossa boca as palavras apropriadas. Que ao falarmos deste importante tema, Senhor, da unidade e, sobretudo, da causa da verdadeira e legítima unidade, que o teu Espírito verdadeiramente nos assista para que possamos transmitir aquilo que é correto. Tudo isto nós te pedimos e pela fé te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Pastor, nas primeiras lições nós começámos por abordar a unidade original que havia, quando o mundo era perfeito, não é? Quando o homem vivia em perfeita unidade com o seu próximo, que no caso era Eva, e com Deus, também não podemos esquecer isso. Só que, entretanto, aconteceu alguma coisa, houve uma perturbação, mas também já vimos que não é por isso que o homem ficou remetido a uma desgraça ou um fatalismo qualquer que não poderia ser unido com Deus ou com o seu próximo. Pelo contrário, houve um plano que foi delineado para restaurar essa unidade. E, embora essa unidade e essa harmonia não esteja restaurada a 100%, algo que acontecerá quando Jesus voltar e a partir daí, é verdade que a Igreja hoje, como corpo de Cristo, tem condições e deve viver essa unidade o máximo possível, se não for por mais nada, tendo em conta a sua missão, o seu propósito para a existência. Mas temos que aprender como promover e como potenciar essa unidade. E é por isso que o título fala a chave, ou seja, a chave é algo que abre, algo que disponibiliza, algo que permite acesso a. Portanto, há uma chave para a unidade. E eu, ao começar a ler o tema que o autor redigiu para esta lição, eu pensei no seguinte. Se no início da nossa Igreja, lá no Nordeste dos Estados Unidos da América, a comunidade que fundou a Igreja e os primeiros crentes, as primeiras décadas, eram todos da mesma cultura, portanto, eram todos muito parecidos uns com os outros, e eles se debatiam com questões de unidade, e eu nem quero imaginar hoje o que será uma reunião dos líderes mundiais, onde aparece gente de todas as partes do mundo, de todas as línguas, de todas as culturas, de todas as formas de vestir, de todas as formas de falar, quer dizer, o desafio é ainda maior, não é? Agora, não vamos cair nesse fatalismo. Há razões para nos unirmos, há razões para estarmos na mesma linha, no mesmo grupo, no mesmo objetivo e na mesma missão. Portanto, não é porque as características da Igreja se alteraram, e ainda bem que se alteraram, quer dizer que a Igreja foi pelo mundo inteiro, que nós vamos agora dizer, bom, somos todos tão diferentes, cada um que faça como entender, não é? Olha, Filipe, este assunto da unidade, e eu vou já direto ao ponto, sem estar aqui com rodeios, é impossível de nós podermos atingir uma unidade verdadeira se nós nos focarmos apenas em nós mesmos. Ou seja, se eu procurar com os meus esforços e outra pessoa, ou tu procurares com os teus esforços, outros procurarem com os teus esforços, atingirmos essa unidade tão desejável e pela qual o Senhor Jesus orou. A unidade consegue-se pelo poder de Deus. Ou seja, a chave para a unidade, que é o título da lição desta semana, está em Cristo, e no trabalho que Cristo faz na sua Igreja, em cada membro individualmente. Portanto, se eu me deixar transformar pelo Senhor Jesus, não apenas no momento da minha conversão, mas diariamente, e se cada um dos meus queridos irmãos e irmãs se deixar igualmente transformar pelo poder do Senhor Jesus Cristo, inevitavelmente nós vamos estar unidos. Agora, eu acredito que ainda não atingimos essa unidade total, completa, para lá caminhamos, essa é a minha profunda convicção. Agora, não deixa de ser verdade que muito do que nós somos como Igreja Mundial já é devido ao facto de que nós estamos unidos pelo poder de Cristo, porque, como referiste muito bem, hoje a Igreja não é mais aquele grupo de norte-americanos lá numa determinada região dos Estados Unidos que eram da mesma comunidade, eram da mesma raça, tinham quase todas as mesmas condições sociais, pensavam quase todos da mesma maneira. Enfim, havia divergências de opinião, é evidente. Mas não, hoje a Igreja é uma Igreja Mundial, que está em mais de 200 países do mundo, portanto, há pessoas de todas as culturas, de todas as formas de vida, de todas as formas... Enfim, é um tapete multicolor. Aquilo que verdadeiramente faz esta Igreja manter-se unida, não tenha a menor dúvida, é o poder de Deus. Portanto, não vamos pensar também que o poder de Deus não está já a atuar, porque está. Agora, acredito que nós estamos num processo, num processo de unificação, entretanto ainda há pessoas que estão a entrar dentro da Igreja, e louvado seja Deus por isso, e, portanto, essas pessoas que entram dentro da Igreja precisam, elas próprias também, de deixar que o Espírito Santo trabalhe na sua mente para se acomodar, mas o que eu vejo é que o corpo está a crescer. Eu olho para trás, vejo aquilo que Deus já fez pela Igreja até ao momento presente, e faço minhas as palavras de Ellen White, quando ela diz, quando olhamos para aquilo que Deus já fez, apenas somos inclinados a dizer, louvado seja o Senhor. E ela acrescenta, nada temos a temer no futuro, a menos que nos esqueçamos da forma como o Senhor nos conduziu no passado. Deus tem conduzido esta Igreja de uma forma absolutamente incrível, aliás, providencial mesmo. E, portanto, tudo o que somos, aquilo que a Igreja Adventista do sétimo dia é hoje, a nível mundial, só há uma explicação para isso, é pelo poder de Deus, unicamente. Agora, é evidente que há o contributo humano, mas o nosso contributo, junto com, ou comparado com aquilo que Deus faz, é uma coisa minúscula. Minúscula, mas essencial, porque Deus não pode fazer nada por nós sem o nosso consentimento. Mas eu tenho uma grande fé no poder de Deus, e, portanto, acredito que esta Igreja irá caminhar, está a caminhar, vai caminhar, para uma unidade cada vez mais forte. Agora, isso não significa também, por outro lado, que todos os que são hoje membros da Igreja Adventista do sétimo dia se irão unir, porque o Senhor Jesus foi bem claro ao afirmar que dentro da Igreja há trigo e joio. Portanto, o que acontecerá é que o trigo genuíno, nós não sabemos quem são, só Deus sabe, não é? Eu só posso falar por mim mesmo, pelos outros não posso falar. Mas aquilo que nós sabemos é que o trigo genuíno vai se unir e vai estar todo perfeitamente unido. O joio, por seu lado, também se vai unir cada vez mais, mas em oposição, em contraponto com a unidade do trigo. Ou seja, a questão aqui não é tanto a unidade em si, porque ela acontecerá, é as bases, os alicerces, que fundamentam essa mesma unidade. Ou seja, temos que dar ênfase, é na chave para a unidade. Porque se nós enfatizarmos aquilo que está na base da unidade, a unidade automaticamente será o resultado inevitável. Tal como dissemos na semana passada, na lição 3, na oração de Cristo, que ele seja um, assim como nós também somos um. Exatamente, exatamente. Pastor, há aqui o versículo, é Efésios capítulo 1 e o versículo 3, que é um dos textos mencionados na parte, logo na primeira parte da lição de domingo, fundamenta isto que acabámos de dizer, que diz, Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, portanto Efésios 1, 3, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Portanto, Cristo é que é o fundamento, é o tal alicerce da unidade da igreja. A pedra angular do edifício. Ou seja, nós às vezes podemos correr o risco de pensar que a unidade da igreja se estabelece porque existem normas e regulamentos votados. É verdade que essas normas e esses regulamentos provocam a organização do funcionamento da igreja e devem ser respeitados, sem dúvida nenhuma. Agora, tudo isso, tudo isso, não é, eu diria, o alicerce, a base, é a parede para nos orientar, para nos abrigar, para nos fazer mover para algum lado. O alicerce, a base fundamental, aquilo que segura a igreja no solo, é sempre a pessoa de Jesus, a sua missão, seu plano da redenção, seus princípios, seus mandamentos. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que nós podemos ser de sítios diferentes, falar de maneira diferente, ter hábitos diferentes e tudo mais. Mas o Evangelho de Cristo é o mesmo em todo lado. Nem mais. A mensagem de Cristo é igual em todo lado. É por isso que quando nós vamos a algum país diferente do nosso, seja em África, nas Américas, seja onde forem, nós entramos e vemos coisas muito diferentes que nos chamam a atenção. Mas quando começamos a estudar um assunto da escola sabatina, quando vamos por um culto e adoração, quando vemos os programas que a igreja faz, nós chegamos à conclusão, bom, esta é a minha igreja. Eu nunca vim aqui, mas eu faço parte disto, porque esta é a minha igreja. Acontece os mesmos assuntos, a mesma doutrina, os mesmos princípios. Ou seja, o embrulho, digamos assim, para usar uma imagem, o embrulho é diferente, mas a essência do que lá está dentro, do embrulho, portanto, é a mesma coisa. Ou seja, podemos mudar o embrulho, o que não podemos mudar é a essência, a substância. Porque essa substância é a tal chave, é o tal segredo da unidade que nós temos. E conforme este versículo que nós lemos aqui, vemos que Deus nos abençoou em Cristo. Pastor, fico muito contente, fico muito contente por perceber e por admitir, sem qualquer problema, que não acredito que esta é uma igreja de homens. Não acredito que a igreja de 20 e o 7º dia é uma igreja de homens. Se fosse uma igreja de homens, eu ficava muito preocupado, porque eu queria saber de quem era, quem era esse homem, e depois se ele morresse eu não sabia o que é que ele ia fazer. Há uma comunidade religiosa, que é, por exemplo, o chamado Os Mórmons, que o presidente da Conferência Geral deles, não sei se é exatamente assim que se chama, é um profeta de Deus. E quando ele morrer, há outro que é eleito e passa a ser o outro profeta de Deus. Portanto, a base, o alicerce, muda de pessoa para pessoa. Depois temos aquelas religiões em que o Deus deles já morreu. Que é o caso dos maumentários, por exemplo, que é o caso dos budistas. Embora a reencarnação permita, entre aspas, que o Deus vá mudando de uns para os outros, embora sendo o mesmo, mas isso é bastante confuso, porque nunca é sempre o mesmo, é sempre uma pessoa diferente. No caso da igreja cristã, e naquilo que eu acredito, a nossa igreja, é sempre a mesma pessoa. Claro. Porque, embora tendo morrido, vive, lidera a igreja através do seu espírito, através do ministério dos seus anjos, lidera a igreja, orienta a igreja, orienta cada um, orienta o coletivo, e eu confesso que eu fico muito mais descansado assim do que se fosse um homem que liderasse a igreja. Porque os homens podem me decepcionar, e os homens decepcionam-me conforme eu decepciono os outros também. Claro, claro. Deus nunca me decepcionou, Deus nunca me deixou ficar mal, Deus nunca me envergonhou, pelo contrário, eu é que me envergonho a ele. Exatamente. Sabes, Filipe, se nós não tivermos esta compreensão do elemento sobrenatural, em todos os relacionamentos humanos, nós perdemos o, digamos, a nossa compreensão fundamental. Porque o que dá força à igreja é realmente esta componente sobrenatural, espiritual, que é o facto da existência de Deus e de Deus dirigir os assuntos e a direção da sua igreja. Reparem, para um descrente, para alguém que não acredita em Deus, isto é completamente inconcebível. Ou seja, ele olha para a igreja apenas como uma associação humana. Claro. Mas onde é que está a força da igreja? Não é na associação humana. A associação humana é o resultado desse trabalho espiritual divino nos seres humanos. E, portanto, é isso que os descrentes não conseguem explicar. Mas que quando se deparam, às vezes, com determinados factos e evidências, eles ficam boquiabertos. Mas lá está o elemento sobrenatural, o elemento espiritual a funcionar. E, portanto, esta igreja, volta a dizer, ela não poderia existir, ela não poderia ser um corpo unido ou tender para a unidade se Cristo não estivesse a trabalhar por detrás. Há bocadinho, quando estávamos a falar em visitar vários países, eu já tive o privilégio de visitar vários países, em África, na América e, sobretudo, na Europa. Eu já estive em culturas muito diferentes. Pois bem, quando eu vou a uma igreja adventista, eu tenho essa satisfação. É a nossa casa. Mas é a minha casa. Eu tenho mais divergências com pessoas da minha família carnal, que não são crentes, não são adventistas, do que eu tenho com pessoas da minha família espiritual. Eu já estive em países como Suécia, Hungria, Israel, África do Sul, Estados Unidos, estive uma vez no Brasil, Angola, Moçambique, onde nasci, Portugal, Estados Unidos. São as mesmas crenças. Ou seja, neste momento nós somos mais próximos de quem nos está a assistir e nós nem conhecemos do que, se calhar, alguns vizinhos nossos. Ah, sem dúvida, mas sem dúvida alguma. E eu dou graças a Deus por estes meios tecnológicos que eu acredito que Deus permitiu que nós pudéssemos ter hoje, porque através destes meios tecnológicos, o que é que está a acontecer? Está a acontecer que aqueles que são de Cristo, eles vão ouvindo uns e outros aqui e nós, o que é que está a acontecer? Está a acontecer a unidade. Portanto, estes programas aqui, eu espero bem e oro para que isso aconteça e não tenho dúvidas que o Senhor está a utilizar estes programas também, como muitos outros, não quero ter a exclusividade dessa ação divina. Portanto, isto serve para nós nos irmos falando, partilhando a nossa fé e irmãos que nos estão a ouvir no Brasil, em Angola, na Austrália, como já recebemos respostas, portanto, ele revém-se naquilo que nós estamos aqui a dizer. Isto é prova de quê? É prova de que o mesmo Espírito está a trabalhar em nós e está a trabalhar neles. De outra forma seria impossível. E, portanto, isto é absolutamente maravilhoso e fantástico. E eu acredito que à medida que o tempo vai avançando e que nos aproximamos do fim do tempo, o povo de Deus vai estar, e sublinho o que eu vou dizer a seguir, verdadeiramente unido. Não vai haver divergências. O mundo vai tender também, os ímpios vão tender para uma unidade, mas é uma unidade falsa. É uma unidade de objetivos. Para combater a verdadeira. Para combater a unidade verdadeira. Mas entre o povo de Deus vai haver uma verdadeira e genuína unidade. Pastor, quando olhamos para a nossa igreja hoje, nossa igreja adventista do sétimo dia, e isto porque alguém pode estar com este pensamento neste momento, que é um pensamento legítimo e lógico, mas eu até vejo tanta tendência para desunião, eu até vejo tanto conflito dentro da igreja. Ainda recentemente a nossa igreja discutiu um assunto complicado que tem a ver com a união, por exemplo, união-unidade, quero eu dizer. Não união-organização, união-unidade. Ainda discutimos isso e há irmãos que pensam de uma maneira e há irmãos que pensam de outra. Bom, embora eu não saiba tudo o que é que vai acontecer à frente, quando eu olho para as Sagradas Escrituras e eu vejo aquilo que o Deus da igreja anunciou com séculos e séculos de antecedência que seria cumprir, e cumpriu-se, então eu tenho todo o crédito em olhar para aquilo que ele anuncia a século que está à minha frente e crer que aquilo vai ser assim. Nem mais. E quando eu olho para aquilo que está à minha frente, é verdade que vai haver dissidência na nossa igreja, porque já houve e vai haver. E vai haver dissidência pior do que aquilo que já houve também. E vai haver conflito. E vai haver irmãos ou ex-irmãos que vão denunciar e entregar os seus familiares, por exemplo. Certo. Portanto, não estou escandalizado porque isto é a revelação que nós temos à nossa frente. Ao mesmo tempo, e de tal qual o pastor estava a dizer, eu também estou avisado que o verdadeiro povo do Senhor, aquele que construiu a casa na rocha e não na areia, esse verdadeiro povo do Senhor será cada vez mais unido no seu propósito, na sua missão de levar o Evangelho, embora passando por dificuldades. Então eu aqui, como em todas as áreas da nossa existência, eu estou diante de uma escolha. Ou confio no Senhor e faço o meu esforço, do que está na minha mão, para me juntar a esta bênção que Cristo dá, que é a unidade à sua igreja que vai dar, ou então fico aqui a duvidar daquilo que Deus diz e arrisco desunir-me a qualquer ocasião. Ora, nem mais. Nunca nos podemos esquecer como é que a desunião se iniciou no céu. Porquê? Porque houve um ser criado por Deus que era perfeito, perfeito não apenas em termos físicos, digamos assim, embora a natureza dos anjos é diferente da nossa, mas na sua natureza moral, na sua natureza intelectual, era um ser perfeito. E um dia, vamos lá imaginar porquê, não sabemos, isso é aquilo que a Bíblia chama o mistério da iniquidade, ele resolveu pôr-se contra Deus, contra a sua autoridade, contra os seus princípios, contra as suas leis, as suas normas, e todos sabemos qual foi o resultado. Reparem, o que é que aconteceu? Aconteceu, o pecado começou, portanto, no coração de um ser criado, mas o primeiro resultado do pecado foi a desunião. Então, o último resultado a ser obtido pela obra da redenção é precisamente a união. Agora, para nós estarmos em união, nós temos que estar de acordo naquilo que é essencial. As premissas fundamentais. As premissas fundamentais. Que não são homens que as determinam. Exatamente, quem é? É o próprio Deus. É o próprio Deus. E muitos dizem, ah, nós temos que ser unidos em Cristo. Sim, mas ser unidos em Cristo pressupõe não só estarmos unidos pela fé à pessoa divina de Jesus Cristo, mas pressupõe também estarmos unidos naquilo que Cristo ensinou. Caso contrário, é uma falsa união. É uma falsa união, porque muitos dizem, ah, eu estou unido a Cristo. Tendo uma relação, uma experiência subjetiva com Cristo, mas se Cristo disse algo, ensinou algo, e eu não aceito esse algo, então não posso estar em unidade com Cristo. Se eu disser, estou unido à minha mulher e não vivo com ela, não compartilho com ela, não convivo com ela, ninguém acredita no que eu disse. Sim, exatamente. A mesma coisa com Cristo. Portanto, estar unido a Cristo não é apenas ter esta experiência de fé que todos nós devemos ter com o Senhor Jesus, através da nossa comunhão com Ele, pela oração, pelo estudo da Sua Palavra, mas é eu aceitar os ensinos de Cristo. Agora, é evidente que há ensinos que Cristo formulou, alguns eu aceito logo de mão beijada, porque vêm ao meu encontro, respondem a uma necessidade ou a várias necessidades que eu tenho, mas há outras coisas. Cristo ensinou que me dão autênticas bufetadas sem mão na cara. Também faz falta, às vezes. Ah, pois faz. Ah, pois faz. Ou seja, eu tenho que me submeter não só àquilo que eu gosto, mas também àquilo que eu não gosto. E cada um de nós vive essa experiência. Ninguém me venha dizer o contrário, porque isso é mentira. Há muitas coisas que nós aceitamos naturalmente, entre aspas, ou seja... Sem dificuldade. Sem dificuldade. Mas há outras coisas que nos custam engolir. Porque rompem com o coração humano, com os prazeres e as inclinações. Exatamente. E aí, cada um agora tem que responder por si, cada um tem que saber quais são os seus pontos fracos, quais são as suas tendências pecaminosas mais fortes. Por exemplo, uma pessoa que foi alcoólica durante anos e anos, luta, por exemplo, com o gosto pelo vinho. Para mim isso nunca foi problema, nem é. Portanto, isso para mim simplesmente não existe. Mas tem outros problemas. Cada um de nós tem os seus pontos fracos. E, portanto, é nesses pontos fracos onde nós temos que batalhar mais, onde nós temos que exercer maior vigilância para o inimigo não nos levar a cair nesses pontos fracos. E ao vencê-lo estamos a promover a unidade da Igreja. Exatamente. Ao vencer essas minhas tendências pecaminosas, com o poder sempre, com o poder do Senhor, eu aí estou-me a alinhar com o pensamento e com os ensinos de Cristo. E se os meus irmãos à minha volta fazem o mesmo, lá está. Como eu disse no início, inevitavelmente vamos estar unidos uns aos outros. Para quê? Para que é tudo isto, pastor? O versículo 4 do capítulo 1 de Efésios diz... E há aqui duas notas que nós podemos falar aqui um bocadinho. Vamos começar. Ó Felício, se me permites, há um assunto há um bocadinho que eu queria mencionar e vou referir. Quando disseste que existem divergências entre nós, é um facto, e reparem, não estamos aqui a escamotear as questões contra factos, não há argumentos. E, portanto, há divergências no seio da Igreja de 27º dia. Ah, eu nunca escamoteei isso, nunca tentei encobrir o sol com a peneira, como se estuma dizer. É um facto. Agora, não é menos verdade que também não ganhamos nada, às vezes, estar só a falar disso. Temos é que enfatizar a verdade, a verdade em Cristo, para nos unirmos precisamente em torno dessa verdade. Mas, falando das dissidências, falando das divergências de opinião que há entre nós, faz-me lembrar um texto do apóstolo Paulo, que está em 1 Coríntios, no capítulo 11, no versículo 19, onde Paulo diz isto, Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Eu gosto muito da forma como a versão de João Ferreira de Almeida, em edição revista e corrigida, assim como a Almeida corrigida fiel, traduz este versículo, diz assim, Pois até mesmo importa que haja heresias entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos no vosso meio. Ou seja, as heresias com que nós somos confrontados, no seio estou a falar agora, cá dentro, ou seja, um problema interno, não é lá fora, cá dentro. As heresias com que nós cá dentro somos confrontados, no fundo elas até fazem um... tem um efeito positivo. Esclarecem e abrem os olhos às pessoas. Exatamente. Ou seja, não devemos ter receio de como igreja vivermos dissensões, porque o apóstolo Paulo tem... Até é bom que haja heresias entre vós, porque ao haver heresias se manifesta quem é quem, quem está de um lado e quem está do outro. Porque ele diz aqui, para que os aprovados se manifestem entre vós. Porque aqueles que no seio de uma controvérsia claramente se posicionam em favor da verdade, bom, dão através desse seu testemunho indicação de que estão do lado de Cristo e da sua verdade. E eles mesmo saem fortalecidos. E eles saem fortalecidos. Quantas vezes eu não tenho saído fortalecido, graças a Deus por isso, louvo a Deus por isso, por tantas controvérsias e dissensões com que já fui confrontado no seio da igreja. Uma questão foi o antiteritarianismo que eu não conhecia antes de me ter sido apresentado. E ao me ser apresentado, eu pude estudar o assunto e perceber coisas que eu não percebia hoje. Tanto a nível histórico como a nível teológico, por exemplo. Ou seja, quando nós somos confrontados com essas dissensões, nós vamos investigar, nós vamos estudar, é o que eu faço, e creio que a maior parte dos membros da igreja fazem isso, e se não faz, deve fazer, aconselha fazer. Fui investigar, fui avaliar, ouvi aqueles que falavam contra, e hoje posso dizer que a minha convicção sobre, por exemplo, esse exemplo, mas podia dar muitos outros exemplos. Foi apenas um exemplo. É apenas um exemplo. É muito mais forte hoje do que eram uns anos atrás. Eu lembro a primeira vez que eu fui confrontado com, ou melhor, que eu tive meio conhecimento de que havia essa heresia no nosso meio, foi em 2013, há 15 anos atrás. Eu até estava na altura nos Estados Unidos da América, com a minha mulher, fazemos um curso de evangelismo no Amazing Facts College of Evangelism, na Califórnia. E eu fui confrontado, e eu disse, não é possível. Eu já tinha sido confrontado com testemunhas sobre essas ideias, e tinha rebatido com argumentos bíblicos, e nunca imaginei que um dia, na nossa própria igreja, essa heresia iria surgir. Bom, ela surgiu, e aí está, e em alguns sítios bem forte. Bom, mas vou-vos dizer, eu hoje não tenho a menor dúvida sobre aquilo que a igreja ensina nesse ponto. Aliás, quando eu iniciei o meu curso de teologia, foi uma das primeiras grandes verdades que ficou clara na minha mente, e sobre a qual fui construindo todo o outro conhecimento das outras verdades bíblicas. Portanto, para mim, é assunto encerrado. Mas ao mesmo tempo, não podemos esquecer o seguinte, sendo verdade, claro, isso que acabou de dizer, que havendo heresias na nossa igreja, acaba por nos suscitar um estudo maior para ficarmos mais convictos, também há outra coisa que não podemos esquecer. Ai daquele, por meio de quem vem as heresias e desvia os irmãos da verdade. Porque há responsabilidades. Exatamente. Que não vão ser os homens a chamá-las, vai ser o próprio Deus. E Jesus não pronunciou essas mesmas palavras contra Judas, escariotes. Portanto, não... Isto para dizer o quê? Para dizer que não pensemos, pastor, que podemos introduzir qualquer ensinamento só para ver se é verdade ou não, há uma responsabilidade. Há uma responsabilidade, exatamente. E se é coisa grave perder-se a si próprio, pior ainda é induzir os outros a se perderem. Exatamente, exatamente. Portanto, agora, há várias heresias... Aliás, eu atrevo-me a dizer que não há nenhuma verdade bíblica fundamental hoje que não seja posta em causa. Quer dizer, é tudo posto em causa. Agora, ao ser confrontado com essas heresias, nós temos que fazer a nossa própria escolha, assim como cada anjo no céu foi confrontado com uma necessidade imperiosa, e essa necessidade foi de fazer uma escolha. Eu posiciono do lado de quem? Do lado de Deus ou do lado do anjo rebelde que se levanta contra Deus? E no céu, cada anjo teve que fazer a sua escolha. Bom, um terço dos anjos fez a escolha a favor de Lúcifer e dois terços fizeram a sua escolha permanecendo fiéis do lado de Deus. Cada um de nós tem que fazer as suas escolhas. Eu, ao longo da minha vida, já fiz muitas escolhas, continuo a fazer as minhas escolhas, mas há uma coisa que eu afirmo aqui sem margem para dúvidas. Às vezes há pessoas que parece que olham para mim e ficam um bocadinho na dúvida onde é que ele se posiciona. Bom, eu posiciono-me por Deus, pela sua verdade bíblica e pela sua igreja remanescente, que é a igreja Adventista do Sétimo Dia. Ninguém me consegue demover destas convicções. Ninguém. Eu gostaria de acrescentar alguma coisa para você. Vou dizer uma coisa, Filipe. Estas convicções, eu não as tenho por ser pastor. Eu já as tinha ainda antes de pensar em ir fazer o curso de Teologia. Portanto, são convicções... Aliás, recentemente eu tenho publicado post no meu Facebook, no meu perfil pessoal de Facebook, contando um bocadinho da minha experiência de vida. Por exemplo, foi debaixo de muito sofrimento, de muita angústia, que eu descobri pessoalmente Deus. E desde que descobri, eu nunca mais pus em causa, nunca mais o inimigo teve êxito e tem que colocar dúvidas na minha mente acerca da existência de Deus. Posteriormente, eu tive dúvidas se estava na igreja correta. E depois eu comecei um estudo rigoroso da Bíblia, metódico, desde Génesis 1 a Apocalipse 22-20. Foi de capa a capa. E, para mim, o espanto, entre aspas, eu descobri que realmente eu estava na igreja verdadeira. Depois vim a descobrir a grande verdade da justificação pela fé. E eu próprio vivi isso. Ou seja, quando eu fui iniciar o meu curso de Teologia, aliás, antes de eu ter tido esse desejo, já eu tinha convicções muito fortes na minha mente. E uma dessas convicções é esta igreja, a igreja adventista do sétimo dia, é a igreja remanescente de Deus. É aquela que vai ao encontro daqueles dois grandes textos que estão na Bíblia, Apocalipse 12-17, Apocalipse 14-12, que identificam a igreja remanescente do tempo do fim. E eu não tenho a menor dúvida, apesar de todos os problemas, das heresias, das dissensões, das discussões que há no seio da nossa igreja, esta é a igreja verdadeira. Esta igreja continua a ser a coluna e o fundamento da verdade presente para os nossos dias. E, portanto, qualquer pessoa que me tenta convencer, e já foram muitas e muitas e muitas pessoas que me tentaram convencer que esta igreja está mal, que já saiu do seu rumo, que se tornou Babilónia, vou-vos dizer, amigos, ninguém até agora me conseguiu convencer, e eu espero bem que nunca ninguém me consiga convencer dessa acusação que é feita contra esta igreja. E o que é que eu gostaria de acrescentar para fundamentar isso mesmo? E, se calhar, para dizer a alguém em particular, alguém que está a ouvir, porquê? É possível que alguém que esteja a ouvir neste momento esteja confrontado com alguma destas heresias, tendências para dissidência, etc. E é verdade aquilo que o pastor acabou de dizer, tudo deve ser escrutinado à luz de um estudo bíblico. Exatamente. Dois conselhos que eu gostaria de dar, pastor. Em primeiro lugar, se estiver a ser confrontado com alguma destas heresias, ou tendências para a dissidência, para não lhe chamar outra coisa, a igreja, a devente de sétimo dia, tem posição sobre estes assuntos. E, normalmente, o que nós fazemos é ouvir o herege, ouvir o dissidente, e não ouvimos o que a igreja tem a dizer. O que é um erro terrível. Qualquer juiz, para avaliar uma causa, ouve uma parte e ouve a outra parte, e, no seu raciocínio, estabelece uma conclusão. E é isso que eu convido. Mas convido-o a fazer ainda mais, que é o seguinte. A grande maioria dos problemas que nós temos na nossa igreja não são novos. Já vêm de trás no tempo. Já aconteceram atrás, ou noutros lugares. Não disse o sábio Salomão que não há nada de novo dentro do sol. E estamos a falar de antitrinitarismo, a questão do santuário. Não há nada novo. Já vem tudo de trás. Estude a história destes assuntos. Estude a história destes movimentos. Estude a história das pessoas que originaram estes conflitos, estas heresias, estas dissidências entre a igreja. E há um padrão que vai reparar. Todos eles acabam por ser afastados da igreja e fica um grupinho aqui, outro grupinho ali. Que depois acaba por desaparecer. Acaba por desaparecer, ou ficar insignificante, ou pouco mais do que insignificante. No meio de tudo, a igreja adventista segue sempre. A igreja continua. A igreja avança. A igreja cresce. Ora, um raciocínio lógico, se é Deus que governa e que lidera e que comanda a sua verdade e o seu povo, um raciocínio lógico é que vai concluir? Que Deus está com esses que se fragmentam, que se esfacelam e ficam espalhados um em cada lado? Ou está com um corpo que, apesar de atacado, apesar de violentamente atingido, ainda assim sofre um rombo, mas subsiste, fortalece e segue em frente e continua? Onde é que Deus estará? Estará do lado dos derrotados? Ou estará lá do lado daqueles que, apesar de levarem pancada atrás de pancada, continuam e seguem em frente, com as suas dificuldades, com as suas coisas, mas continuam em frente com a sua missão e com o seu propósito de existência? Onde é que Deus estará, realmente? A resposta para mim é mais do que óbvia. Mais do que óbvia. Portanto, isto dá para perceber quem é que, na verdade, está por detrás de tudo isto que tem atacado a igreja. Exatamente. E, Filipe, tu disseste uma coisa muito importante. Tu disseste que, realmente, os problemas com que a igreja se confronta, hoje não são novos. E, efetivamente, não são. Por exemplo, um dos ataques que é feito contra a igreja é que a igreja se tornou Babilónia. Pois bem, pasmem, porque há décadas atrás, há décadas e muitas décadas atrás, essa mesma acusação já foi feita. E eu pergunto, o que é que aconteceu a esses que fizeram essa acusação e o que é que aconteceu à igreja Adventista do Sétimo Dia? A igreja Adventista do Sétimo Dia permanece, cresceu, multiplicou-se, na altura, era uma igreja que estava limitada quase aos Estados Unidos da América e a poucas nações mais. Hoje em dia, uma igreja mundial permanece, está totalmente envolvida na difusão do Evangelho Eterno, na pregação das três mensagens angélicas. Volto a dizer, se você vê alguém no seio da igreja que luta contra algumas verdades, compare com a posição oficial da igreja. Não ouça só essas pessoas. Ouça, e mais, não pense que, às vezes, um líder individualmente é a voz oficial da igreja. Pode não ser. Porque há líderes dissidentes também, há líderes que não estão em sintonia completa. Por exemplo, há bocadinho, referiste muito bem, aquilo que aconteceu no último concílio anual. Ok? Portanto, o que é que se procurou fazer nesse último concílio anual? Foi o tema principal. Lidar com a dissidência no nosso meio. Neste caso, dissidência administrativa. Dissidência entre líderes. Sim. Não estamos a falar só de membros leigos. Dissidência entre líderes. Portanto, não chega, não chega a ir junto de um líder A, B ou C. Há que olhar para a posição oficial da igreja, para os pronunciamentos oficiais da igreja votados em sessão da conferência geral. E que representam a posição da igreja. Essa sim, essa é que é a posição. Por exemplo, as 28 crenças fundamentais. Não foi um líder ou dois líderes ou três que imaginaram aquilo. Não, isso foi decidido para uma igreja mundial devidamente representada. Exatamente. Portanto, é para aí que nós temos que olhar. Eu, quando era estudante de teologia, às vezes, era confrontado também com ideias. O que é que eu fazia? Ia às fontes oficiais para ver. Então, deixa cá ver se eu estou errado também, não é? Eu quero ver. Ia, e muitas vezes, a minha posição, aquilo que eu pensava, era reforçado ao ler aquilo que era escrito no pronunciamento oficial. Outras vezes, eu também via, epá, realmente, ia estudar, aqui eu tenho que fazer uma correção porque não estou a pensar corretamente. Lá está. Tentava ajustar-me também ao pensamento oficial da igreja que, no fundo, quando eu estudo, eu vejo que, repare, eu fiz este estudo exaustivo e aí ninguém me pode acusar de que eu defendeste a igreja só por defender. Eu fiz um estudo exaustivo e cada doutrina ou cada crença fundamental que nós, como Adventistas e Sete Milha defendemos, tem, não tenha a menor dúvida disso, uma autêntica base bíblica, fundamento bíblico. É indestrutível, não dá como deitar abaixo. Nós até temos um pastor a quem era feita a acusação, na verdade, a acusação era feita contra a igreja, de que nós erramos ao nos socorremos do Antigo Testamento para fundamentar as nossas crenças. naturalmente que esse era um ataque ao sábado, essencialmente. Então esse pastor, o que é que fez? Foi ao Novo Testamento e pelos Evangelhos e o Livro de Atos conseguiu fundamentar, só por esses cinco livros, conseguiu fundamentar todas as nossas crenças. Pastor, na Bíblia, a Bíblia diz provar e vede que o Senhor é bom. E eu agora gostaria de aplicar essa expressão de provar e vede à nossa igreja. Eu gostaria de desafiar quem nos estiver a assistir na caixa de comentário deste vídeo ou nos nossos contactos que nos digam o seguinte, nós já tivemos iminentes teólogos e membros anónimos que assumiram uma postura de incidência contra a igreja e se separaram da igreja. Eu gostaria de que me mencionassem um caso, eu não estou a dizer 20 nem 30, estou a dizer um caso de incidência que tenha prevalecido. E com prevalecido eu digo o seguinte, a igreja de Deus tem a responsabilidade de levar a mensagem a todo o mundo, tribo, língua e nação a todo o lado até aos confins da terra e então depois sim virá o fim. Eu gostaria que me dissessem um dissidente porque o dissidente parte do princípio que esta deixou de ser a igreja de Deus. Exatamente. Porque está em erro teológico, está em erro profético, está seja lá no que for. Então se esta não é a igreja de Deus alguém tem que ser. E em princípio esse dissidente pensa que é ele e o movimento dele. Então eu gostaria que me indicassem um e apenas um que tenha prevalecido e que tenha cumprido com a missão de ir até ao fim do mundo de levar a mensagem para terminar a obra. Um e apenas um. O único corpo que eu vejo a cumprir isto é a igreja adventista. Não sou eu. Nem é o pastor. Nem é a nossa igreja local. É a igreja adventista no mundo inteiro que faz isto. Mais uma vez eu faço a pergunta se não conseguimos apontar um único caso eu digo sinceramente pois estou no âmbito desta lição e eu quero estar unido a esta igreja. Eu não quero estar unido a mais nada. Qualquer pessoa inteligente acho eu que faz essa opção. Há coisas que me espantam e que me chocam dentro desta igreja. Claro que há. Isso a qualquer membro com toda a certeza. Mas o que te choca não é a posição oficial da igreja é atitudes de alguém cá dentro. Da mesma maneira como alguém se choca comigo também e eu espero que não seja por isso que abandonam a igreja também com toda a certeza. Ou seja alguém disse uma vez uma coisa muito interessante pois estou aqui nunca bem me esqueci e eu acho que resume bem este assunto que estamos aqui a falar. Demoramos algum tempo porque é um assunto importante hoje em dia. quem sai da igreja por causa dos irmãos nunca entrou na igreja por causa de Cristo. É verdade. É verdade. Quem entra na igreja por causa de Cristo olha pastor Moisés viu o povo a dançar à volta de um bezerro partiu as tábuas mas não abandonou a igreja. Jeremias viu o sacerdote a pintar o templo com ídolos escreveu as lamentações mas não abandonou a igreja. Daniel viu o povo no cativeiro orava três vezes por dia por si e pelo seu povo mas não abandonou a igreja. Ou seja, a igreja atravessou tantas coisas tão terríveis veja pastor eu não conheço nenhum adventista hoje que pegue no seu filho e o sacrifício sacrifique em oferta a um Deus qualquer. Não vejo nenhum. Mas isso já aconteceu no passado com o povo de Deus. Ou seja, se calhar antes ainda havia... E até um rei fez isso o rei Manassés se calhar antes havia coisas piores do que existe hoje naquele tempo os homens de Deus ao ver aquelas coisas não abandonaram a igreja por causa disso então por que razão haveria eu de o fazer hoje? Por uma razão muito simples para agradar a Satanás não há outra razão nenhuma não há outra razão nenhuma ou seja, ficar e depois há outra coisa pastor se aqueles que acham que estão bem ninguém está bem mas vamos partir do princípio se aqueles que acham que estão bem que estão firmes na verdadeira doutrina abandonam a igreja então Satanás prevalece contra a igreja porque ficam lá os maus só exatamente ou seja onde é que vai haver unidade na igreja quando os bons entre aspas repito entre aspas saem e se separam eles não podem contribuir para a unidade da igreja para defender aquilo que está correto exatamente ou seja a unidade da igreja da igreja é efetuada é defendida com uma premissa fundamental com um alicerce com uma base que é a pessoa de Jesus mas é executada por pessoas que são os membros que estamos aqui exatamente e esses membros se se afastam do corpo do qual Cristo é o alicerce então vão para o corpo vão para onde e quem é que é o alicerce do sítio para onde eles vão não vale a pena responder esta pergunta exatamente parece-me tão básico tão fundamental infelizmente há pessoas que não compreendem isso bom mas é importante falar acerca disto porque é crítico hoje em dia mas acredito também numa coisa ó Filipe eu acredito todas as pessoas com bom senso as pessoas de boa vontade as pessoas são sinceras e honestas eles não só compreendem o que estamos aqui a dizer como aceitam totalmente com certeza e por isso repara deixem-me aqui ler um texto está no profeta Amós no capítulo 9 e no versículo 9 que é um texto que já me fez pensar muito e continua-me a fazer pensar onde o Senhor diz isto e eu acredito que este texto aqui refere duas situações uma que aconteceu nos tempos do profeta não é quase sempre as mensagens também se aplicaram ao tempo do profeta mas aqui tem uma aplicação futura escatológica diz assim Amós 9.9 porque eis que darei ordens é Deus a falar através do seu profeta eis que darei ordens e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações onde é que está a casa de Israel entre todas as nações cá está isto aqui é claramente uma descrição do Israel espiritual dos nossos dias o Israel espiritual está entre todas as nações do mundo hoje naquele tempo estava só na Palestina exatamente já havia a diáspora exatamente e portanto já havia judeus também mas era residual não era como hoje exatamente hoje temos o Israel espiritual em todas as nações e o Senhor está aqui a dizer darei ordens e sacudirei a casa de Israel de todas as nações assim como sacode trigo no crivo sem que caia na terra um só grão ou seja o trigo fica o Senhor está aqui a dizer que nem um só trigo cai ao chão o que sair é joio é lixo o que fica é o trigo ou seja o trigo fica dentro da igreja o joio é que sai ou seja se eu quiser sair eu estou a dizer a Deus eu quero ser joio é isso nem mais acho que este versículo resume aquilo que nós tivemos queres outro este é do Antigo Testamento eu vou a um do Novo Testamento no Novo Testamento em 1ª de João no capítulo 2 e no versículo 19 temos João chamado o apóstolo amado a dizer isto eles falando de um grupo de pessoas que ele no versículo anterior identifica como sendo o anticristo eles saíram do nosso meio entretanto não eram dos nossos porque se tivessem sido dos nossos teriam permanecido connosco todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles nenhum deles é dos nossos quando eu vejo alguém sair da igreja com as suas razões eu vou-te ser muito honesto e repara a minha crença baseia-se neste texto que acabei de ler eu penso bom se essa pessoa saiu com absoluta convicção ele só está a demonstrar que é joio por escolha pessoal por escolha pessoal não é o senhor que o faz joio ele é que nem é a igreja que o atira para fora não a pessoa é que quer sair não concorda mais sai e o que é que o apóstolo inspirado por Deus está a dizer aqueles que saem estão a demonstrar pela sua ação pelo seu comportamento não são dos nossos por isso é que saem eles não se revêm mais com os crentes sendo que cada um é livre para fazer o que quiser as consequências são dramáticas são dramáticas e já no antigo testamento através do profeta Amós como lemos o senhor disse que nem um só grão cai por terra portanto os verdadeiros crentes esses permanecem na peneira faz lembrar aquela tipologia que nós falamos aqui na última lição do trimestre passado aqueles que ficarem no barco nenhum vai morrer nenhum vai morrer mas os que saírem esses vão se perder eles vão se perder é verdade pastor o versículo 4 que eu ia introduzir há pouco tem aqui uma expressão também é uma expressão muito debatida hoje em dia e diz assim Efésios 1.4 como também nos elegeu isto na sequência do versículo que tínhamos lido anteriormente como também como também nos elegeu ele antes da fundação do mundo para que fôssemos santos irrepreensíveis diante dele em amor esta expressão santos irrepreensíveis isto é o que Deus pede à sua igreja Deus não pede à sua igreja para ser uma igreja banal qualquer igual a outra mas que se destaque por uma pureza que é aquela pureza que Deus transmite que o próprio Cristo transmite à sua igreja claro que não está na capacidade do homem como é evidente mas é algo que Deus tem e porque ele tem e o próprio Cristo tem ele entrega à sua igreja para ser santa irrepreensível diante dele e diante do mundo Oh Felipe isto custa-me realmente ter que falar de uma coisa que é tão básica tão fundamental reparem a igreja deixem-me usar esta imagem é uma imagem minha a igreja é como que uma entre aspas uma imagem é como que uma máquina onde nós devemos entrar cá dentro entramos dentro desta máquina para passar por um processo de purificação nós entramos dentro da máquina quando aceitamos Cristo como nosso Salvador quando nos convertemos agora quando nos convertemos o Senhor põe-nos dentro desta máquina para agora sermos burilados purificados etc até no confronto uns com os outros eu creio que já em lições anteriores do trimestre anterior eu dei esta imagem eu lembro uma vez ter visto umas pedras muito bonitas não eram consideradas pedras preciosas mas semi-preciosas que são apanhadas no chão isto foi na África do Sul quando lá estive são apanhadas no chão mas depois são colocadas dentro de um enorme tambor com água com detergente e depois como é que essas pedras ficam tão polidas tão bonitas porque andam ali a cabeça de umas com as outras pois bem Deus ao colocar-nos dentro da igreja a igreja é como esse tambor onde nós agora com a água da palavra de Deus com o detergente que é o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado nós entramos aqui e andamos aqui às cabeçadas uns com os outros e para aqui e para ali mas o objetivo é que nós saiamos desta máquina polidos perfeitos em Cristo e portanto não devemos ter receio destes processos quantas vezes eu também sou apanhado então mas claro eu sou um membro como qualquer outro e sou apanhado e muitas vezes ao levar a cacetada de um lado a cacetada do outro passa a expressão isso também me faz bem a mim porque eu também preciso eu era uma pedra bruta e certamente que ainda há coisas no meu caráter no meu temperamento que necessitam ser brilados mas eu quero eu não quero fugir do processo eu quero continuar cá dentro para ser a problema agora se eu digo não, não para aí a máquina eu quero saltar fora bom, eu posso fazê-lo o Senhor me dá essa possibilidade não é? mas não terminei o processo não terminei o processo e se não terminei o processo o que é que vai acontecer? os pecados que ainda estão no meu caráter e que não foram expurgados eles vão voltar o inimigo aliás o que é que Jesus disse? que o último estado dessa pessoa torna-se pior do que o primeiro e portanto eu vou-me perder portanto Deus me livre eu não quero-me perder portanto venho ao que houver eu tenho que levar as cacetadas tenho que levar mas eu quero aprender eu quero-me humilhar eu quero eu quero que o meu caráter manifeste o caráter do meu Salvador do meu Senhor em mim agora estamos todos num processo de aprendizagem num processo de purificação num processo de santificação mas esse é o grande objetivo da igreja não há outro cada vez mais e mais até chegar até chegar ao fim até chegar e quando chegarmos finalmente ao momento da vinda de Cristo o povo de Deus estará no seu caráter totalmente puro perfeito e unido e unido claro e então quando todos estiverem perfeitos no seu caráter o Senhor faz aquilo que eu posso dizer a cereja em cima do bolo é a transformação da nossa natureza mas para haver essa transformação da nossa natureza que essa sim ocorrerá a quando da vinda de Cristo quando Paulo diz que seremos transformados num abrir fechado de olhos antes nós teremos que ter o nosso caráter totalmente transformado e nós compreendemos como igreja que antes de terminar o tempo da graça o nosso caráter tem que representar totalmente o caráter do nosso Salvador santos e irrepreensíveis santos e irrepreensíveis agora este é um trabalho nunca podemos esquecer isso para não vivermos aqui em estresse constante este é um trabalho de Deus em nós por isso é que Paulo pôde dizer ao escrever aos filipenses no capítulo 1 no versículo 6 ele diz estou plenamente convencido que aquele que iniciou boa obra em vós há de completar até ao dia de Cristo Jesus portanto deixemos o Senhor ser o mestre da nossa transformação deixemos que ele como oleiro nos vá moldando segundo as nossas necessidades e não atrapalhemos e não atrapalhemos o problema é que nós atrapalhamos exatamente agora se ele permanecer dentro da tal máquina do tal tambor se ele me deixar moldar pelo oleiro louvado seja Deus o meu caráter vai ficar perfeito e eu acredito plenamente nisso pastor e agora eu li aqui uma expressão no versículo 4 que ela depois é paralela digamos assim a uma que está no versículo 5 que vou desafiá-la aqui com uma pergunta de âmbito teológico é que no versículo 4 diz assim pastor ele também nos elegeu nele antes da fundação do mundo a minha Bíblia Deus nos predestinou a minha diz isso no versículo 5 a palavra que é usada que é que nos predestinou para filhos de adoção de Jesus Cristo ou seja se foi Deus que predestinou e se foi Deus que elegeu quer dizer que Deus escolhe uns e não escolhe os outros quer dizer que só uns é que tem acesso e outros não tem isto é um assunto teológico profundamente importante que já vem lá de trás do tempo de um reformador e talvez o pastor possa elaborar um pouco à volta disto porque há comunidades religiosas que assentam a sua doutrina nesta ideia é sobretudo aquelas que são da orientação calvinista porque João Calvino foi o reformador que realmente deu muita ênfase na predestinação mas deu uma ênfase errónea é porque aqui já agora para reforçar a pergunta pastor então Jesus veio salvar todos mas só predestinou alguns então a salvação de Cristo está acessível para todos mas só alguns é que são eleitos como é que ficamos? olha Filipe eu vou-te dizer uma coisa eu um dia quando era estudante de teologia resolvi desculpem-me usar esta expressão é muito muito ribatejana o Ribatejo é uma região para aqueles que nos estão a ver fora de Portugal o Ribatejo é uma região cá de Portugal e é de onde vêm todos os meus ancestrais ou seja os meus pais eram ribatejanos os meus avós bisavós trisavós tetravós eram tudo ribatejano terra de Campino exatamente e lá usamos muito uma expressão que é segurar o boi o touro pelos corpos pronto ou seja enfrentar o problema de frente e com firmeza exatamente e um dia eu sabendo que este era um assunto muito complexo eu resolvi não eu vou estudar este assunto a fundo vou fazer um trabalho decidi vou fazer um trabalho de investigação sobre a predestinação ui eu vou-te dizer eu ao início nem sabia onde é que me ia meter eu andei duas a três semanas com a minha cabeça às voltas às voltas às voltas porque eu vi-me a nadar em águas muito profundas isto é um assunto muito complexo mas não vou aqui estar a falar de todos os detalhes da experiência que eu vivi mas as conclusões a que eu cheguei nessa altura e que permaneceram até ao dia de hoje são estas quando Adão e Eva pecaram aliás Eva primeiro e Adão depois quando eles pecaram pela sua desobediência eles foram predestinados à morte eterna ponto final parágrafo morte eterna era o resultado do pecado o senhor tinha sido bem claro no dia em comer certamente morrareis portanto eles foram predestinados podemos dizer assim à morte eterna quando Cristo veio como segundo Adão através do seu sacrifício ele abriu as portas da salvação de para em para e deu a possibilidade ou seja predestinou todos para a salvação então o primeiro Adão predestinou toda a humanidade para a perdição o segundo Adão predestinou a todos para a salvação agora estamos perante conceitos absolutos isso é o mesmo agora no meio no meio destas duas predestinações como é que há alguns que se salvam e outros se perdem única e exclusivamente pela escolha individual de cada um ou seja se eu vivi o primeiro nascimento e nunca vivi o segundo nascimento então eu estou predestinado à morte eterna ponto final parágrafo não há volta a dar agora se eu aceito Cristo como segundo Adão e aceito o novo nascimento que ele me propõe passo por esse nascimento e mantenho a comunhão com o Senhor eu estou predestinado à vida eterna ponto final parágrafo não há volta a dar ou seja essa predestinação é o resultado de uma escolha individual e não de uma determinação divina exatamente isso mesmo aquilo que Deus determinou é que todos podem salvar todos mas ele não obriga ninguém e portanto dá a cada um a possibilidade de cada um fazer a sua escolha ou seja essa predeterminação é uma coisa excelente porque Deus quer salvar todos mas a Bíblia diz isso claramente Deus quer predestinar todos para serem salvos exatamente portanto a verdadeira predestinação é aquela que Deus no seu plano concebeu Deus fez um plano para salvar a todos todos sem exceção para quê? para contrariar o efeito da predestinação que Adão fez e tem incorrido sobre a raça humana em consequência do ato de Adão ele é o pai da humanidade a partir do momento em que ele faz essa escolha todos os seus descendentes vão sofrer as consequências da decisão do nosso pai ancestral agora em Cristo o Senhor agora inverte inverte portanto a direção em que a humanidade estava a ir agora o Senhor não força ninguém e portanto é através da minha escolha se eu aceito a Cristo como meu Salvador e se aceito permanecer nele porque há pessoas que já aceitaram Cristo mas depois não permanecem nele esse é outro problema mas se eu aceito Cristo e diariamente eu conscientemente escolho permanecer nele eu posso eu devo ter a certeza total e absoluta de que eu estou predestinado para a vida eterna ponto final parágrafo ou seja essa questão se não for assim dessa maneira onde é que estava o livre-arbítrio que Deus concede ao homem onde é que estava a capacidade de escolha que Deus concede ao homem quer dizer ou seja o entendimento errado desta doutrina ou deste princípio acaba por fazer colapsar até os atributos do próprio Deus até portanto podemos ver claramente quem é que está por detrás deste tipo de pensamento e Filipe aquilo que eu acabei de dizer e enfatizei com grande ênfase é que se nós verdadeiramente estamos em Cristo e se nós verdadeiramente permanecemos nele a nossa certeza pode ser essa deve ser de que eu estou salvo em Cristo agora ao termos essa certeza isso nos alivia de um enorme stress stress esse muitas vezes o inimigo sabe como excitar na nossa mente será que eu estou salvo será que eu não estou salvo amigos não tenham dúvidas se estáis conscientemente em Cristo e não creis abdicar de Cristo como vosso Salvador e Senhora não permitais que a vossa mente seja assaltada por dúvidas que são de origem satânica vós estáis em Cristo e portanto sois candidatos à vida eterna ponto final parágrafo isto é uma certeza total isto dá-nos um alívio dá-nos uma paz de espírito ou seja então mas eu ainda não sou perfeito tudo bem não sou ainda não atingi a perfeição absoluta mas se eu permaneço em Cristo o Senhor vai-me levar lá ou seja nós dissemos que a escolha é sempre do lado do homem partindo do princípio que é errado repito que é errado que a escolha estaria porque não está tem que reforçar bem isto do lado de Deus e o Deus é que escolhe quem se salva isso quer dizer que se eu fosse escolhido por Deus para não me salvar que é a consequência natural então eu podia andar aqui a vida toda podia aceitar Jesus até como Salvador que nunca me ia salvar é isso que a doutrina diz então porque João Calvino e repara apesar de ele ter sido um homem de Deus que pronunciou muitas verdades bíblicas isso está fora de questão infelizmente nesse aspecto ele errou e errou clamorosamente ao dizer que Deus predestina umas pessoas para a salvação e outras para a perdição Deus não faz isso Deus predestinou a todos para a salvação agora estamos à partida todos predestinados para a morte eterna e a menos que aceitemos Cristo a menos que aceitemos Cristo como nosso Salvador estamos predestinados para a morte eterna isso é um facto se eu estivesse nesse raciocínio errado se eu estivesse predestinado para a salvação e eu habitasse por toda a eternidade na presença de Deus eu ficava muito aflito e preocupado por ter um Deus que funcionava dessa maneira escolheu a mim e não escolheu a minha mulher o meu filho escolheu os outros por exemplo ficaria muito preocupado e aí poríamos em causa toda a justiça de Deus com certeza aí Satanás teria razão permita-me até usar esta expressão evidentemente Deus não seria um Deus justo não pode ser correta esta interpretação não pode ser correta pastor eu queria introduzir um outro versículo já agora aqui na reta final que está em Efésios 4.11 que me parece algo que nós devemos pensar nesta questão de motivar e promover a unidade da igreja porque em Efésios 4.11 diz que Deus deu uns para apóstolos outros para profetas outros para evangelistas outros para pastores e doutores e vamos já ao versículo 12 mas o que acontece aqui é que Deus não entrega a todos as mesmas capacidades para ajudar a igreja eu até costumo dizer uma vez ouvi alguém a dizer mas eu não sei pregar e eu disse irmão eu não sei tocar o piano ainda bem que não sou eu que toco o piano senão ninguém ia à igreja quando fosse eu a tocar o piano portanto Deus entrega a cada um as suas capacidades diferentes os seus dons diferentes e há um que sabe fazer uma coisa e há outro que não sabe nada sobre aquilo e depois com outra pessoa acontece o contrário isto quer dizer o que é e não devemos avaliar o caráter da pessoa pelos dons exatamente isso quer dizer o que é porque por exemplo eu posso estar aqui a explicar muito da Bíblia e ser um grande mestre no ensino e há um irmão uma irmã que não tem dom para ensinar no entanto essa pessoa em termos de caráter pode ser muito mais santo e refletir muito melhor o caráter de Deus do que eu portanto não devemos nunca avaliar as pessoas julgar as pessoas pelos seus dons porque muitas pessoas já tiveram dons espetaculares e no entanto perderam-se e outros tiveram poucos dons e salvaram-se Sansão por exemplo bom Sansão salvou-se sim mas teve aquela vida teve aquela vida de queda exatamente podia ter sido um homem muito mais eficaz mas vou-te dar um exemplo de alguém que se perdeu o Saúl o primeiro rei da nação unificada de Israel aos olhos dos homens não havia melhor do que ele não havia melhor ele tinha muitos dons mas tinha mesmo pois tinha tinha muitos dons tinha muitos talentos e perdeu-se perdeu-se bom temos depois Davi o rei que se lhe seguiu que também tinha muitos dons fez erros mas reconheceu humilhou-se foi perdoado e foi recuperado salvou-se portanto os dons em si não devemos avaliar as pessoas pelos dons muitas pessoas parece que às vezes olham para mim e acham que eu sou já talvez um mais santo do que muitos porque apresento grandes verdades bíblicas sem explicar graças a Deus é um dom que ele me deu e eu reconheço isso e louvo a Deus por isso não a mim mesmo mas volto a dizer posso ensinar muito bem a Bíblia no entanto ter aspectos do meu caráter que ainda não estão à semelhança do meu salvador bom eu faço continuamente e quero fazer continuamente um digamos um exame interno e peço ao Senhor Senhor sonda-me e vê o que está no meu coração eu quero agradar a Deus quero fazer a sua vontade mas não vou dizer que possa ser melhor do que aquela irmã ou aquele irmão humildes que não sabem explicar a Bíblia como eu e podem em termos de caráter ser muito melhores do que eu e não tenho dúvidas sobre isso apenas para mencionar um exemplo da nossa história nós temos o irmão John Harvey Kellogg que tinha um dom enorme para o trabalho médico-missionário não havia melhor do que ele e no entanto ele deixou-se levar por coisas que não se devia deixar levar só para dar um exemplo já agora que falaste do Dr. Kellogg eu vou aqui partilhar algo que uma vez um pastor que já faleceu me contou e ele leu eu não fixei que o Dr. Kellogg no leito de morte ele terá dito que reconhecia os erros dele mas pediu às pessoas a quem ele deu o testemunho para não falarem muito desse seu testemunho para que as pessoas não fossem facilmente induzidas a pensar que podiam seguir facilmente pelo caminho da apostasia porque ele deu a entender que o caminho de volta é um caminho muito difícil muito árduo por aquilo que o pastor disse há bocado que o seu último estado é pior exatamente ou seja se este testemunho que esse pastor me contou é verdadeiro oxalá seja oxalá seja o Dr. Kellogg salvou-se salvou-se oxalá seja agora repara Salomão é um personagem bíblico por caminhos é que ele andou até repara ele próprio que tinha mandado construir e sob a sua direção foi construído o grande templo que ficou conhecido até na história como o templo de Salomão a Bíblia nos dias que ele construiu outros templos de pães portanto que eram contrafações do templo verdadeiro templos a outras divindades isto porque queria agradar às suas muitas mulheres teve mil mulheres puxa não sei como é que um homem geria tanta mulher mas tal e qual como Salomão também há muitos outros homens com a mesma experiência que tiveram os seus altos e os seus baixos mas Salomão apesar das suas quedas salvou-se claro portanto dar-se ao caso que o Dr. Kellogg se tenha salvado também eu quero acreditar que sim é possível é possível desde que ele tenha reconhecido os erros não sabemos ao certo este testemunho portanto é um testemunho que eu não tenho garantias de poder ser válido ou não mas fiquei muito contente quando ouvi esse testemunho e oxalá que um dia o Dr. Kellogg esteja no céu a sepultura dele está a 50 metros da família White não quer dizer nada seria uma alegria vê-lo juntos a ressuscitar exatamente isso sim agora se ele disse realmente isso que não divulguem isto porque não quer que as pessoas pensem que o caminho da apostasia é um caminho fácil isto mostra também discernimento que é um discernimento que só pode vir de Deus portanto oxalá que o Dr. Kellogg se tenha salvo isso é o meu desejo aliás o meu desejo é que todos se salvem porque todos estão predestinados para a salvação como vimos agora exatamente só pela burrice só pela casmorrice só pela rebelião de alguém é que a pessoa não se salva porque Deus faz tudo 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 ele faz o possível e o impossível para nos salvar é mesmo por resistência da nossa parte por dureza do nosso coração que nós não 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 queremos aceitar ou não queremos permanecer no caminho da salvação portanto oxalá que enfim agora estávamos a falar dos dons que Deus entrega a pessoas particularmente e às vezes podemos cair na tentação de fazer essa avaliação das pessoas conforme os dons e o desempenho que cada um faz mas qual é a verdadeira razão pela qual Deus dá tanta capacidade nesta área àquele e na outra área ao outro está aqui no versículo 12 querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério para a edificação do corpo de Cristo ou seja o facto de cada um ter esta capacidade extraordinária para fazer isto ou outro aquilo não é para ser benefício pessoal é para beneficiar a igreja e a unidade da igreja exatamente exatamente porque aqui diz mesmo até que todos no versículo 13 até que todos cheguemos à unidade da fé portanto o objetivo dos dons é eu colocar os dons ao serviço não de mim mesmo mas ao serviço dos outros ao serviço da igreja para atingir a tal unidade em Cristo que é o grande tema que estamos a falar Jesus foi o único homem da história que tinha com ele o dom de resgatar a raça humana exatamente e o resgate da raça humana é algo que ele fez não por ele mesmo mas pelos outros é verdade é verdade que grande lição que nós temos aí e ele passou toda a sua vida a servir e a fazer algo em favor aliás ele disse muito claramente o filho do homem não veio para ser servido mas para servir este deve ser o nosso modelo também e uma coisa já agora há bocadinho falámos na questão do aperfeiçoamento do caráter o nosso caráter é aperfeiçoado na medida em que nos esquecemos nós próprios e nos concentramos nos outros e essa será uma boa atitude ou a melhor imprescindível para promover a unidade da igreja e aqui pode talvez haver um erro naqueles irmãos que às vezes se preocupam eu não vou dizer demasiado porque nunca podemos nos preocupar demasiado com a nossa santificação ou com o nosso aperfeiçoamento cristão mas naqueles irmãos eu creio que aqui eles podem cair num erro e muitos têm caído neste erro de estarem a olhar muito para eles próprios eu já consegui isto eu já consegui esta vitória eu já consegui isto irmão esqueça quanto mais você se concentra em si em si mesmo pior é na sua progressão espiritual desconcentre-se de si mesmo olhe para os outros olhe para aqueles para quem você segundo o mandato de Cristo deve trabalhar e ao trabalhar para os outros você indiretamente está a trabalhar para si mesmo ao ajudarmos os outros a salvarem-se estamos a contribuir para a nossa própria salvação se alguém quer ajudar a igreja em alguma coisa identifique uma necessidade uma carência que tem e procure ajudar aí já vai estar a promover a unidade da igreja a fortalecer a aperfeiçoar os santos para a obra do ministério e edificar o corpo de Cristo ficamos por aqui pastor voltamos na próxima semana e vamos terminar com uma oração Senhor nosso Deus que habitas o céu nós te queremos agradecer porque podemos partilhar estes pensamentos e estes comentários acerca deste assunto tão importante para promover a unidade da tua igreja numa base sólida que é a pessoa de Jesus e o exercício que cada um de nós deve ter te pedimos que tu nos abençoes a nós aqui e a todos aqueles que assistem para que possam pensar e possam refletir como podem ajudar a igreja como podem promover e incentivar a unidade dentro da igreja na sua missão no seu propósito e na comunhão dos crentes uns com os outros que a tua igreja em todo o mundo possa ser fortalecida em particular aqueles que assistiram a este programa que na sua igreja local possam ser um bom exemplo e um bom instrumento para ajudar todos a se aperfeiçoarem na esperança de que em breve irás nos buscar isto nós te pedimos e te agradecemos nesta hora em nome de Jesus Amém Amém nós voltaremos na próxima semana com mais um estudo até mais Amém 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 Amém